Goiás de Norte a Sul, oferecimento, leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Gráfica Web Projetos, sinônimo de excelência. Cicobi, o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia, fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio, trabalhando para o desenvolvimento empresarial. Laboratório Núcleo, há 31 anos cuidando de você. Música 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 Olá, é com muita alegria que completamos hoje 800 edições do seu Goiás de Norte a Sul. Estamos juntos há mais de 17 anos mostrando as belezas de Goiás e os grandes empresários que contribuem com o desenvolvimento deste Estado. Para comemorar os 17 anos do programa, começamos hoje uma série de reportagens com histórias das principais cidades do Estado. E hoje fazemos uma viagem especial. Vamos conhecer a história de Senador Canedo, cidade que está entre as que mais crescem no Estado. Vamos mostrar ainda algumas das empresas que fazem parte do crescimento daquela região, como a Deville Joias, que é referência no mercado e no seu segmento. Também nesta edição, você vai conhecer a Laneto, uma sorveteria que tem se destacado por oferecer produtos de alta qualidade a seus clientes. Tudo isso e muito mais você só vê aqui no seu Goiás de Norte a Sul, pela TV Goiânia Band e também na internet, através da tvbrasildenorteasul.com.br. Ou ainda pelo nosso Facebook. Lembrando que você pode pegar o seu celular e compartilhar o programa, aproveitando aí para convidar os seus amigos para assistirem com você o nosso programa. Porque o seu Goiás de Norte a Sul já está no ar. Na série em que comemoramos os 17 anos do programa, começamos mostrando a cidade de Senador Canedo. Durante muitos anos, o município ficou esquecido, mas nos últimos tempos a cidade ganhou um novo impulso e hoje está entre as mais desenvolvidas do Estado. Conheça, na reportagem, todos os detalhes desta interessante história. A história da pequena esplanada, hoje o município de Senador Canedo, está ligada à construção da estrada de ferro da Rede Federal na década de 30. Época também marcada pela vinda das primeiras famílias de trabalhadores, oriundas dos estados de Minas Gerais e Bahia. E foi em torno da estação que se desenvolveram os primeiros estabelecimentos comerciais. A emancipação do então povoado de Esplanada ocorreu em 1988, época em que o município passou a se denominar Senador Canedo. Mas a instalação foi efetivada só em 1989. Logo o vilarejo cresceu e os imigrantes sentiram a necessidade de desenvolverem uma outra atividade que gerasse lucro. Então a agropecuária foi adotada e assim surgiu a primeira fonte de renda para o povoado, que perdurou por longos anos. Outro ponto muito importante na história de Senador Canedo e também pouco conhecido pelos próprios pioneiros é a participação do município na evolução da agropecuária no Brasil Central. Aqueles que conheceram o município no início de sua formação e fizeram parte de toda essa história se recordam bem de todas as dificuldades daquela época. Era mais ou menos as três, quatro ou cinco casas, tinha a mercearia do seu Juca Ferreira lá embaixo e mais uma casa no meio aqui, e a igreja e a casa do padre. O meio de transporte também para a Goiânia era de trem de ferro, que a gente ia uma vez e voltava no começo. Aí se perdesse o trem a gente tinha que vir de outra maneira, a pé. O primeiro grande impulso que revolucionou a economia de Senador Canedo e começou a mudar a triste realidade daquela época, aconteceu com a criação do polo petrolífero. A partir daí, novos horizontes se abriram para o município e Senador Canedo experimentou um grande crescimento. Hoje, com uma população de mais de 120 mil habitantes, Senador Canedo realmente oferece qualidade de vida. Um bom exemplo de desenvolvimento na cidade é a Deville Joias, que há 40 anos tem servido a população canedense com excelência. Acompanhe. Mantendo uma tradição de 40 anos, a Deville Joias se consolidou no mercado, trabalhando com venda e conserto de joias, óculos e relógios. Sempre em busca dos melhores fabricantes, a empresa oferece aos seus clientes uma grande variedade de modelos e os mais modernos lançamentos. A Deville Joias trabalha com produtos de total qualidade, garantia e preço justo, priorizando o bom atendimento e o respeito pelos clientes. A sua maior preocupação é responsabilidade em tudo o que faz, com qualidade, com zelo, a Deville Joias. Hoje é uma empresa conceituada em todo o estado de Goiás e sempre levando uma boa imagem para os seus consumidores. São sete lojas. Seis lojas em Goiânia e uma aqui na nossa querida Senador Canedo. Conheça agora mais uma empresa que também tem se destacado em Senador Canedo. O restaurante Cantina Goiana está há um ano no mercado e tem se destacado pelo gostoso tempero caseiro. São pratos de dar água na boca, como a feijoada, a galinhada, arroz com pequi e feijão tropeiro. O restaurante Cantina Goiana tem se consolidado pela qualidade, excelência e variedade de seu cardápio. Outro diferencial da casa é o ambiente familiar, o atendimento amigo e a higienização. O restaurante Cantina Goiana faz convênio com empresas, entregas e trabalha com Marmitex. Esta semana o Goiás de Norte a Sul também deu uma passadinha pelo Setor Oeste para trazer para você, telespectador, a história de uma empresa que é destaque no segmento de sorvetes e picolés artesanais, a Laneto Sorveteria. Acompanhe. Especializada na fabricação de sorvetes e picolés artesanais, a Laneto Sorveteria inaugurou recentemente mais uma unidade para melhor atender. Localizada na Avenida Portugal, no Setor Oeste, a Laneto Sorveteria oferece produtos de alta qualidade, destaque para o banana split, açaí com cupuaçu e açaí assado. Com a missão de atender o mercado de forma íntegra e honesta, a empresa preza pela eficiência e o bom atendimento. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de produtos e até um diferencial da Laneto, né? A gente fabrica mais de 50 sabores e os que estão saindo mais agora são a linha Zero Lactose, né? Que a gente, são sorvetes 100% natural, sem adição de corante, sem adição de saborizante. Tem o morango com cupuaçu e a gente também tem a produção do nosso açaí, que é bastante procurado hoje, né? O diferencial é a qualidade. A gente sempre busca fabricar cada sorvete, cada sabor tem uma receita única. A gente não compra produtos prontos. É um sorvete artesanal, a gente não mudou a nossa receita básica desde o início, entendeu? E sempre adicionando fruta 100% natural. Na linha de chocolate a gente usa o cacau. Então, o diferencial é a qualidade no produto que a gente sempre busca agradar nossos clientes, né? Que são bem exigentes. Agora vamos falar sobre a Viva Cor, que tem uma história de tradição no setor bueno e conquistou um lugar de destaque no segmento de lavanderia, tingimento e conserto de roupas em geral. Confira. Com 30 anos de tradição e 17 sob o comando da empresária Cleusa Maria, a Viva Cor tem oferecido serviços que superam as expectativas de seus clientes. E graças a esse comprometimento, a empresa tem se destacado quando o assunto é lavanderia doméstica, tingimento e conserto de roupas em geral. Trabalhando com seriedade e transparência, a Viva Cor realiza higienização de lavagem a seco e também faz convênio com empresas para lavagem de uniformes. É uma lavanderia que faz tudo para o cliente. Ela oferece tingimento, conserto de roupa e serviço completo de lavanderia. Ele não precisa de procurar outro lugar para resolver nada da roupa dele, porque aqui vai ficar tudo resolvido. Além do diferencial também, é o profissionalismo, né? Eu tenho uma equipe muito boa, que trabalha muito bem, que tem amor no que faz, gostam de trabalhar na lavanderia Viva Cor, né? Então, é um trabalho bem feito, realmente. Bom, chegou a hora do quadro automotor, que traz hoje uma importante dica de segurança no trânsito. Confira! Quadro automotor. Bom, uma vez que o aluno já fez todo o ajuste ergométrico, é necessário que ele estabeleça a distância dos bancos, do encosto, ajuste dos retrovisores, se certificar de que todos dentro do carro se encontram com o cinto de segurança. Estando pronto para a partida, nós vamos sair, vamos começar pela primeira pista, que é o exercício que nós chamamos de exercício em oito. Nesse exercício, nós vamos avaliar a destreza do aluno na condução, no controle de volante. Em razão da direção hidráulica, nós acabamos adquirindo alguns hábitos errados, como espalmar a mão para girar o volante, encaixar a mão por dentro e para fazer o giro do volante. E todos esses processos são errados. O correto é mão encaixada e uma mão entrega para a outra, mantendo o carro assim o tempo todo, sob controle e sob seu domínio. Quadro automotor, oferecimento, aprovida, cuidando do que importa. Leve e forte, inovação e o melhor custo-benefício. Peça já a sua bateria na Bater Shop. Cicobi, o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia, fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio, trabalhando para o desenvolvimento empresarial. Na FISC, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFISC. Seus sonhos acontecem. Vem para o mundo. Vem para a FISC. Janeiro é mês de férias e o SESC conta com uma programação especial para esse período. Confira no momento o SESC de hoje. Mais de 200 crianças e adolescentes participaram da 28ª edição do SESC Férias. O projeto, promovido pelo SESC Goiás, chamou a atenção da garotada por oferecer uma programação recheada de atividades e brincadeiras, sempre com supervisão de monitores, para garantir segurança aos menores. Graças à seriedade e ao comprometimento do SESC Goiás, este projeto é um sucesso, pois além de garantir um momento de lazer para as crianças e adolescentes, promove também a inclusão social. As atividades são, temos jogos gigantes, jogos de tabuleiro, cinema, atividades recreativas, de estafetas, corridas, pique-esconde, toda relação a brincadeiras de pique, biblioteca, que é uma ação também que o SESC preocupa com essa parte inclusiva da leitura em relação aos colonos. E a gente tem muitos colonos, hoje a gente está com cerca de 7 colonos de inclusivos. São crianças que têm alguma deficiência, então auditiva, física, motora, down, então a gente inclui todas essas crianças na nossa programação. Nesse mês de janeiro a gente está tendo aqui no Faisalville, Universitário e SESC Anápolis. O SESC Férias já faz parte do calendário da instituição, que vem preparando uma programação especial para o mês de julho, mas as vagas são limitadas. Este ano foi a primeira vez que o SESC Férias foi realizado em janeiro, e sem dúvida garantiu muita alegria e diversão para a garotada. Eu gostei de ir no tomar água da piscina, gostei de ir no pula-pula e gostei do pingolim. Eu estou muito feliz de participar dessas brincadeiras. No quadro Fala Comigo, o consultor Antônio Viana traz dicas de como se comportar nos primeiros dias na empresa. Acompanhe? Quadro Fala Comigo. Hoje falaremos sobre os primeiros dias na empresa. Logo após a contratação, temos a intenção de impressionar, mostrar a que viemos e que estamos dispostos a ajudar a qualquer custo. Por isso, tendemos a falar muito e demonstrar conhecimento naquele setor. Esse é um erro muito comum nos primeiros dias de trabalho. A ideia não é essa, mas sim que você conheça melhor a empresa. Faça um breve passeio pelos departamentos, pergunte coisas pertinentes ao trabalho, evite intimidades e demonstre interesse pelo funcionamento de toda a empresa. Ser educado e discreto é fundamental nesse primeiro momento. Por isso, cuide da aparência, do linguajar e não fique comparando a atual empresa com o seu emprego anterior. E não se esqueça, seja pontual sempre, ouça mais e fale menos. Sua postura é o que define como irão te tratar nesse novo emprego. No próximo quadro, falaremos sobre a relação com os colegas de trabalho. Até lá! Quadro Fala Comigo. Oferecimento. Unicom. O shopping da saúde. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Laboratório Núcleo. Há 31 anos cuidando de você. Cicobi. O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia. Fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio. Trabalhando para o desenvolvimento empresarial. O quadro vidareal.com de hoje traz um assunto que vai literalmente mexer com sua cabeça. Veja como o visagismo pode melhorar ainda mais o seu visual. Quadro vidareal.com. O visagismo é um conjunto de técnicas que nos dão as ferramentas ideais para o profissional da beleza. criar uma imagem harmônica para o seu cliente e a sua cliente. Aí vem justamente para concretar, para dar-se, por exemplo, a beleza de todas as formas. Não só aquela beleza física, mas também a beleza do interior do seu cliente, da sua cliente. Não adianta nada você fazer um ótimo corte, por exemplo, se não combinar com a personalidade da sua cliente. Eu visagismo para o tu dizer o seguinte. Existe o bonito e o belo. O bonito é aquela regra que são, por exemplo, oito formatos de rostos, enfim, a proporção áurea, a geometria. Isso aí é o bonito. Mas o belo é você conseguir traduzir dentro do interior da pessoa o que ele realmente é a imagem real que ele queira passar. Então o visagismo vai mais além do que esse bonito. Ele vai lá no belo. Lembrando que o Goiás de Norte a Sul completou hoje 800 edições e mais de 17 anos de sucesso. Graças a você, telespectador. E vamos em frente. Agora vamos fazer uma pequena pausa para relembrar de algumas empresas que foram destaque nas últimas edições do programa. Reveja. A Escola de Educação Profissional Monte Sião está há mais de 20 anos no mercado inovando no segmento odontológico, oferecendo aos seus alunos formação no curso técnico em prótese dentária. O trabalho sério realizado pela instituição é visível, pois busca o que há de mais moderno no mercado e conta com um quadro de professores de alto nível, estrutura completa com laboratórios e salas climatizadas. Escola de Educação Profissional Monte Sião. Seu futuro de sucesso começa aqui. Matricule-se. O prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes, participou da última reedição do nosso programa, no ano de 2017, e deixou sua mensagem para os canedenses. Divino Lemes vem trabalhando com seriedade para levar o melhor para o município. Colégio Protágoras, entre os três primeiros do Enem em Goiás e entre os melhores do Brasil. A revista Veja publicou no dia 7 de novembro um levantamento inédito das 50 escolas do Brasil com os melhores resultados no Enem. O Colégio Protágoras é o 39º colocado entre milhares de escolas no país e é destaque em nível nacional. Parabéns a todos. Parabéns, Colégio Protágoras. Acerte o álbum. Faça Protágoras. Colégio Protágoras. Fazendo o seu futuro. Eu nasci na década do rock. E como ele, cheguei para revolucionar. Cresci vendo o homem chegar à lua e me acostumei a grandes conquistas. Assisti heróis ganharem o mundo. Vi pessoas usarem a voz para mudar um país e suas trajetórias. Vi uma invenção deixar o planeta menor e os sonhos cada vez maiores. Em 60 anos, eu vi muitas coisas. Inclusive a história de um povo que aprendeu a falar a língua do mundo. FESC 60 anos. Fazendo o mundo ouvir você. Quem possui uma empresa sabe quais são os desafios a serem vencidos. E é justamente para apoiar os lojistas que foi fundada em 1961 a CDL Goiânia. A Câmara de Dirigentes Lojistas é uma entidade criada para proteger, orientar e defender os direitos dos lojistas associados à instituição. A entidade procura sempre o melhor para o comércio. Envolvendo tantos os comerciantes como os consumidores. Trabalhando de forma séria e transparente. Oferecendo inúmeros serviços e produtos. Entre eles, o Serviço de Proteção de Crédito. O maior banco de dados comerciais da América Latina. Onde o lojista tem subsídios para operações simples. Como consulta de cheques. Até informações complexas de pessoas jurídicas. E estes são apenas alguns exemplos. Entre em contato com a CDL e conheça melhor essa importante instituição. Bom, agora eu tenho um recado muito importante para você que é empresário no ramo de supermercadista, atacadista, lojista, condomínio, enfim. No comércio em geral. A Leve Forte criou um produto pensado especialmente para você. O saco de lixo transparente. Com esse produto, você inibe o desperdício de sua empresa. Ao depositar o seu lixo nesse saco transparente, você pode evitar que um produto útil vá parar no lixo. Além do mais, ele ainda ajuda na coleta seletiva e no descarte correto. Você encontra o saco de lixo transparente em duas opções. O reforçado, que vem em rolo. E o super reforçado. Ambos de 100 litros. Então, mude já o descarte do lixo de sua empresa para os sacos de lixo transparente da Leve Forte. Eu vou agora falar de uma empresa genuinamente goiana, a Paz Universal. Com 39 anos de mercado, é uma das mais inovadoras e competentes do segmento no Brasil. Conta com empreendimento em 10 cidades em Goiás e Minas Gerais. E clientes ativos em mais de 90 municípios. A Paz Universal ainda oferece um guia de convênios com benefícios na área de saúde, jurídica e lazer. Ok? Agora, eu te convido para conhecer nossos outros patrocinadores e parceiros. Todo momento é único. E alguns deles merecem durar para sempre. A Gráfica Web Projetos materializa estes momentos na forma de calendário e de mesa. Venha fazer o seu. Gráfica Web Projetos. Telefone 62-3247-1240. Com 30 anos de mercado, o Laboratório Núcleo é um dos mais bem equipados de Goiás. Sendo o único no estado a possuir um equipamento capaz de detectar mais de 850 tipos de alergias. E com a maior rapidez, é também o único que há mais de 5 anos abre aos domingos e feriados. Com 23 anos de tradição, a Bater Shop é o verdadeiro shopping das baterias. A empresa foi pioneira na implantação do serviço de entrega e instalação de baterias no local, onde o cliente preferir. Na Bater Shop, o cliente tem à sua disposição um amplo leque de baterias que atendem desde veículos leves e pesados, motos, além de empresas e indústrias com as baterias estacionárias. Na Bater Shop, você tem comodidade e as melhores condições de pagamento. Você agora faz parte de uma nova era. Mais simples, sustentável, humana. Um tempo em que viver é mais importante do que ter. E o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. As casas estão de portas escancaradas para o mundo. E os sonhos, abertos para todos que quiserem realizar. A ordem é menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Um movimento que soma mais pessoas a cada dia e multiplica as possibilidades. Estamos dentro de uma revolução. Com uma única certeza. Não dá para ficar de fora. Entendeu esse negócio de economia compartilhada? Entendi. É tipo o Cicobi. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. O Cicobi foi criado para unir pessoas que queiram compartilhar. Sonhos, prosperidade, esperança. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Que não busca simplesmente grandes transações, mas novas relações. Onde você participa dos resultados e é parte de algo maior. Venha para um mundo onde você é essencial. Olha, eu aproveito que estamos em clima de festa e comemorando 17 anos e ainda a marca de 800 edições do programa para agradecer a todos os nossos patrocinadores e parceiros. Pois são eles que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando a levar até você, telespectador, o que o nosso Estado tem de melhor. Então, o meu muito obrigado ao Marcelo Carneiro, da Leve Forte, o Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, e a Dona Maria Helena, da Paz Universal. Agradeço ainda o Ender Geraldo, da Bater Shop, o César de Souza, da Argos Editora, e o Sr. Domingos e seu filho Rogério Fabino, da Gráfica Web Projetos. Obrigado a todos do sistema de cooperativismo Cicobi Goiás e Tocantins. Quero agradecer também o sistema Fé Comércio, SESC e SENAC Goiás, em nome do presidente José Evaristo dos Santos. Obrigado, Sr. Jeovar Pereira, da CDL Goiânia. E ainda ao José Carlos, do CIN de Lojas, um grande incentivador do comércio goiano. A todos vocês que ajudam a fazer o programa Goiás de Norte a Sul, meus sinceros agradecimentos. Bom, nossa viagem de hoje pela história do senador Canedo está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com muitas novidades, com a série de programas mostrando as histórias das principais cidades de Goiás. Muito obrigado pela sua audiência durante essas 800 edições do nosso programa. A todos, um forte abraço e até semana que vem. Sua vida tem muitas histórias. Na FISC, todas elas podem ser de muito sucesso. Com a rapidez do Speed para você conquistar o mundo em pouco tempo. Com a interatividade do CyberFISC para você fazer acontecer aonde estiver. Intercâmbios e viagens com experiências para a vida inteira. E toda a tecnologia da Lousa Interativa com material digital. Matricule-se já. Ligue 0800-773-3475 ou acesse fisc.com.br. FISC 60 anos. Fazendo o mundo ouvir você. FISC, FISC. Inglês e espanhol é FISC. Goiás de Norte a Sul. Oferecimento. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Gráfica Web Projetos. Sinônimo de excelência. Cicobi. O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia. Fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio. Trabalhando para o desenvolvimento empresarial. Laboratório Núcleo. Há 31 anos cuidando de você.